Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar aqui os resultados da Klabin, referentes ao 4T23, 2023, aí já, os números fechados, 31 de 12, 2023. Vamos observar aí os números, então, para ver se é uma boa opção de investimento. Vamos começar aqui pela base anual, comparando o 4T23 contra o 4T22. Depois faremos a base trimestral, comparando o 4T23 contra o 3T23. Depois faremos aqui o ano completo, janeiro a dezembro de 2023 contra o mesmo período 2022. Depois alguns outros números, indicadores e a DRE, resumida aqui, para ver onde é que vai o dinheiro. Vamos começar aqui, então, pela base anual, 4T22 para o 4T23. A receita líquida recuou 11,5%, passando de 5B para 4B500.000. Um recuo de 583.385. O lucro bruto recuou 22,7%, lucro operacional caiu 21,8%, ebítida ajustado recuou 11,6% e o lucro líquido recuou 39,1% de 1B035.000 para 630.656.000. Um recuo de 405.259. Margem bruta recuou 4,67 pontos percentuais. Margem operacional recuou 2,55 pontos percentuais. Margem ebítida ajustado caiu 0,07 ponto percentual. E a margem líquida recuou 6,36 pontos percentuais de 20,38% para 14,01%. Então, aqui pela base anual, variações bem negativas. Apesar de números bons, temos que observar que as variações foram todas negativas. E, obviamente, isso não é bom para o valor das ações. Aqui na base trimestral, 3T23 para o 4T23, a receita líquida passou de 4.400.000 para 4.500.000. Um avanço de 2,3% ou 99.593. O lucro bruto avançou 11,2%. Lucro operacional subiu 36,4%. Ebitda ajustado subiu 24,5% e o lucro líquido passou de 258.302 para 630.656. Um ganho de 372.354 ou um avanço de 144,2% graças a uma melhor performance operacional. Redução de despesas, redução de custos e o ganho aqui de receita também. Muito bom é isso. Trouxe um lucro líquido aqui bem mais avantajado. Excelente. Já que a margem bruta subiu 2,58 pontos percentuais. Margem operacional subiu 4,81 pontos percentuais. Margem ebitda ajustado subiu 6,67 pontos percentuais. E a margem líquida subiu 8,14 pontos percentuais de 5,87% para 14,01%. Números melhores aqui. Leve ganho de receita. Porém, a parte operacional realmente foi muito boa. Tivemos redução de despesas, redução de custos e um leve ganho de receita. Que trouxe aqui um lucro líquido mais robusto. Muito bom aqui. Vamos ver então nos 12 meses agora. Janeiro a dezembro 2023 contra 2022. A receita líquida recuou 10%, passando de 20 bi para 18 bi. Um recuo de 2 bi. Lucro bruto recuou 28%. Lucro operacional caiu 36,5%. Ebitda ajustado recuou 20,3%. E o lucro líquido caiu 42,6%, passando de 4 bi. 691 para 2 bi. 694. Um recuo de 1 bi. 997 mil. Margem bruta caiu 9,49 pontos percentuais. Margem operacional recuou 9,82 pontos percentuais. Margem ebitda ajustado caiu 4,52 pontos percentuais. E a margem líquida passou de 23,42% para 14,95%. Um recuo de 8,47 pontos percentuais. Comparando os anos, estamos vendo aí variações bem negativas. Apesar dos ótimos resultados que tivemos aqui na comparação trimestral, pelos 12 meses aqui, os resultados aí são bons os números, obviamente. Porém, as variações são negativas. Vamos ver aqui, então, outros números. Lucro por ação, 4T23, foi de 11 centavos. Receita líquida últimos 12 meses, 18 bi. Com o lucro líquido de 2,694 mil. Então, temos uma margem líquida de 14,9%. Lucro por ação últimos 12 meses, 48 centavos. Valor da ação utilizado para os cálculos, 4,33 reais. PL 12 meses, 9,03. Um PL relativamente bom, ok? Um PL aí abaixo de 10 para os padrões atuais da economia. É um PL interessante, né? Como a Bolsa está um pouco mais pessimista agora com as taxas de juros aí, a gente teve um momento aí, novembro, dezembro, de bastante euforia, otimismo. Porém, está um pouco pessimista agora no começo do ano 2024. E a questão dos juros americanos está pegando bastante. E a questão aí do mercado, da Klabin, da Suzano. Também, as notícias não estão favorecendo muito atualmente, né? Então, a gente tem que ficar de olho aí no PL entre 5 e 10, né? Não está elevado, porém, estamos vendo aí muitas variações negativas. Negativas e um certo aí pessimismo para o segmento em 2024, né? Esperamos que mude, mas por enquanto aí está havendo esse certo pessimismo. Então, nada de ruim aqui, nada de elevado no PL. Porém, temos que prestar atenção aí na onda. PVP 2,10. Valor patrimonial por ação R$2,06. Ou seja, estamos pagando aqui R$4,33 por uma ação que, de acordo com o valor patrimonial por ação, vale R$2,06. Estou utilizando a Klabin 4 aqui para os cálculos, ok? R$4,33, KLBN 4. Então, com PVP aqui 2,1, a ação não está descontada, né? Está aí 110% a mais aí do valor patrimonial por ação. Então, não está com desconto. O múltiplo aqui é 2,1. Então, isso corresponde a 110% aí do valor patrimonial por ação no valor da ação. Retorno sobre o patrimônio líquido está em 23,3%. Um retorno excelente aí. Acima de 15% é um bom retorno. Está realmente muito bom aqui. Capital social realizado não teve alteração. Do 3T, 23 para o 4T, 23. Número de ações também permaneceu o mesmo. Valor de mercado 24,325,000. Dividendo nos últimos 12 meses 6,3%. Ela já anunciou aí novos proventos também, né? O que ajuda, obviamente, a segurar o valor das ações. Mesmo quando o resultado aí não é tão bom, os dividendos, os proventos acabam ajudando a segurar e manter o valor das ações. Resultado financeiro líquido foi negativo no trimestre, menos 324,576. A alavancagem aqui é alta, né? A Clabin costuma ter uma alavancagem um pouco mais elevada. Está em 3,2 vezes dívida líquida aqui, 20,193,000. Com o EBITDA ajustado nos últimos 12 meses, 6,321,000 aqui em reais. A alavancagem 3,2 vezes, uma alavancagem alta. Dívida líquida aqui, pelo patrimônio líquido, está em 174,3%. Dívida líquida, 20 bi, com patrimônio líquido de 11,585,000. Também aqui, alavancagem bastante elevada. Vamos ver agora, então, aqui a DRE resumida 2022 para 2023. A receita líquida reduziu 10% e os custos aumentaram 6,2%. Uma péssima combinação aqui, que era de receita e aumento de custos. Com isso, o lucro bruto reduziu 28%. Uma queda de menos 2 bi, 665,000. As despesas receitas operacionais caíram 8,8%. Excelente. 252,000 a mais aqui para os bolsos da empresa, arredondando 253,000 a mais. Equivalência patrimonial, variação negativa de menos 28,878,000. Com isso, o lucro operacional reduziu 36,5% de 6,690,000 para 4,249,000. Uma variação negativa de menos 2,441,000. Resultado financeiro, liga daqui um ponto de atenção também novamente em relação à alavancagem. Passou de menos 91,439,000 para menos 435,153,000. Um aumento aí de 375,9% ou menos 343,714,000. O lucro antes dos impostos caiu 42,2% de 6,599,000 para 3,814,000. Uma redução de menos 2,785,000. Adicionando imposto de renda à contribuição social, fechamos aqui com o lucro líquido de 4,688,000 em 2022 para 2,847,000 em 2023. Uma redução de 39,3% ou menos 1,841,000 a menos. Atribuído aos sócios controladores, passou de 4,691,000 para 2,694,000. Uma redução de 42,6% ou menos 1,997,000. Bom, então, atenção aí, né? Muitas variações negativas. Vamos ver agora, então, aqui como foi a variação do valor das ações ao longo do ano. Estou utilizando a KLBN4, porém, você pode observar aqui também a KLBN3 e a UNIT aqui em cima, KLBN11, ok? Variações aqui bem semelhantes. Vamos lá, então. Ela começou o ano valendo R$4,36 com base na cotação aqui R$4,33 e que vale a máquina de R$3,00 por ação ou menos 0,7%. Um ano antes, elas valiam R$3,87 com base na cotação R$4,33 e que vale a um ganho de R$46,00 por ação ou 11,9% a mais. Elas começaram em janeiro aqui em 2023 valendo R$4,01, terminaram o ano 2023 valendo R$4,41, um ganho de R$0,40 por ação ou 10% a mais. A mínima nas últimas 52 semanas foi de R$3,38 e a máxima R$4,79, uma variação de R$1,41 ou 41,7%. Vamos ver aqui no gráfico, então. Vamos lá no comecinho. 2023, primeira semana aqui 2023. Com as ações valendo R$4,07 ali. Na mínima R$3,95, máxima R$4,15. Ficaram em queda aqui até o mês 4 e aqui passaram a subir já antecipando aí a queda da Selic, né? E então está em queda aqui, né? Não conseguiu surfar aí o ralizinho do final de ano e está em queda desde então. Então aqui a máxima foi aqui no mês 9, semana 17 do 9, com a máxima ali R$4,89. Aqui R$4,89 também pela sombra, aqui pelo corpo foi um pouquinho mais longe, porém a sombra ali deu uma empatada e está em correção desde então, né? Está em padrão de correção aqui, já antecipando aí, né? Incorporando o pessimismo do mercado e os resultados que não foram tão bons assim, né? Então é um ponto de atenção aí agora. Vamos ver aqui a passagem do 4T22 para 1T23. 4T22, a receita estava em R$5,00, caiu para R$4,00, R$830,00, uma queda de 5%, embora o lucro tenha aumentado. Porém, independente de lucro crescendo, é sempre muito importante acompanhar a receita. Do 1T23 para o 2T23, houve queda de receita aqui, menos 11,1% e o lucro caiu 45%. Do 2T23 para o 3T23, houve um leve ganho de receita aqui, 2,5% e o lucro caiu 59,7%. E aqui já observamos 3T23 para o 4T23, aqui desde 1T22, observamos aqui no gráfico a receita que vem desacelerando aí, então aqui um pouco mais além. Vamos ver por semestres, vamos lá, 1S23, 2S23, houve queda de receita aqui. Aqui a receita caiu 2,4% e o lucro caiu 50,8% do 1S2023 para o 2S2023. Comparando aqui 2S22 com 2S23, também houve queda de receita e queda bem acentuada de lucro, né? Então estamos realmente observando aqui essa tendência aí de redução, queda na receita aqui a partir do 2S22. 2S22, 2023 não foi um ano aí tão brilhante para o segmento, então precisamos realmente prestar atenção nisso aqui, queda de margem também, margem vem caindo bastante aí, bem acentuada, desde 2021, 2S21 subiu aqui máxima 2S22, 25,9% e vamos ver aqui pelos anos então, só para finalizar essa parte, então vemos aqui, né? Receita pode estar dando uma desacelerada aí e os lucros também. Então aí prestar atenção no mercado de celulose, né? Klabin e Suzano, em breve a Suzano também vai trazer resultados, então vamos poder comparar melhor aí como está o segmento, né? Bom, é isso que eu tenho que falar em relação a Klabin, se você gostar, por favor, curta o vídeo, deixe o like, inscreva-se no canal caso não esteja inscrito ou inscrita, desejo muita boa sorte para você, sucesso e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho